A história de hoje é de um astro da música dos anos 90 que abandonou a fama para seguir um novo estilo de vida. Eu estou falando de Cris Duran. Obrigada, Cris, por nos conceder essa entrevista. De nada, é um prazer poder falar do bem, vamos falar assim das coisas que possam edificar a vida das pessoas que estão agora nos vendo e para mim é um grande prazer. E antes de falar do presente, vamos falar um pouco do passado. Como que você construiu a sua carreira, como que a música entrou na sua vida? Então, na verdade, é algo que nunca imaginava ser um dia um cantor. Enfim, a projeção que me foi dada é algo que não esperava. Eu sou francês, primeiramente, nasci num vilarejo de 500 habitantes na França, bem calmo, enfim, sem violência, sem nada. E aos 18 anos, eu decidi estudar economia na Espanha, onde fui me aventurar, foi uma grande aventura, né? Um jovem introvertido, tímido. E paralelamente dos meus estúdios, eu trabalhava numa discoteca e tem um jovem que me fala assim, Cris, você quer participar a um casting para a televisão hispanhola? Vamos lá, eles estão procurando castas talentos, estão procurando cantores, que na época, como Rick Martin, Rick Iglesias, Shakira, né? Estão procurando outro para lançar, enfim, estourar. Aí eu falei, não, eu não tenho experiência, nada, eu vou lá de brincadeira. Eu fui lá e me escolheram a mim, para minha grande surpresa, eu não esperava isso. E aconteceu que eu tive que tomar a decisão de abandonar meus estúdios da economia para me lançar num meio absolutamente desconhecido para mim. A fama, os sucessos, aplausos nunca foram realmente assim, os sintomas de simbolismo de sucesso interno na vida de uma pessoa. Inclusive há muitas, mas muitas pessoas que são muito ricas, que têm uma posição de fama internacional, mas são pessoas que, inclusive, que matam, que se matam, que se suicidam. Nós temos muitos exemplos. Então eu era uma dessas pessoas que mesmo, mesmo estando no Zolo Forte, no auge dessa carreira, me faltava algo que, obviamente, não sabia o que era. Então, existe um vazio existencial de um artista que, na verdade, ainda não descobriu, mas infelizmente bate nas portas erradas. E mesmo com toda essa projeção, pois o Cris Duran, andando de limusina, aplaudido por milhões de pessoas e fãs, voltava para o hotel. E não estava legal, não estava legal. Havia um vazio, havia uma tristeza mesmo, uma tristeza que eu não conseguia explicar. Sim, surgiu um acidente em Chile. Depois eu participei no Teleton junto com a Gloria Estefan, uma grande cantora internacional. Nós fizemos um evento lá no Estádio Nacional do Chile. E voltando para o aeroporto, o motorista dormiu e batemos frente a um ônibus. E foi uma interrupção dentro da minha carreira, porque teve que me recuperar há alguns meses. Mas, enfim, tudo isso, vamos falar assim, foi algo que se iniciou uma busca. Mas por quê? E a vida, o que é a vida? A vida não é nada. E hoje eu decidi voltar para a vida. E aí, foi aí que você conseguiu buscar um caminho diferente? Sim. Ali, eu digo sempre, bati na porta certa. Jesus diz, batê, batê e abrê-se-vozá. Ou seja, existe, o homem tem um livre-arbítrio de escolher entre o caminho do bem e o caminho do mal. É o que é feito. Quando eu fiz uma escolha, você me foi dada a oportunidade de conhecer o reto caminho, o caminho da salvação, o caminho que traz uma paz que a fama internacional não dá. E a felicidade, ela não se baseia naquilo que você tem, naquilo que você possui, mas naquilo que você hoje conhece e vive. E em 2001, eu comecei simplesmente a descobrir por mim mesmo as escrituras, os evangelhos. E houve uma curiosidade, começaram a descobrir quem é Jesus, afinal, o que ele tem para mim. E quando comecei a fuçar e descobri um Deus vivo que se manifestava por meio das escrituras, foi algo tão bonito, tão bonito que houve muitos valores que mudaram para mim, sabe? Eu decidi realmente me aproximar dele, porque acredito que é nas escrituras que Jesus fala, é na Bíblia que ele se apresenta, que ele aconselha, que ele vai guiando as pessoas. Não há maior honra do que trazer uma mensagem. Hoje eu digo, eu sou o carteiro, né? Que traz a mensagem de ensino e vai falar apenas daquilo que a Bíblia diz e relata, né? Então, como filho de Deus, eu creio que o mundo hoje precisa conhecer o Deus vivo que eu conheço. Não através de uma religião, sabe? A religião certa é a religião daquilo que a Bíblia diz e ensina. Então, quando você desenvolve sua própria experiência, tu e Deus, com aquilo que está escrito, ali passa a se iniciar um relacionamento tão bonito, porque a Bíblia foi escrita por uma pessoa muito inspirada pelo Espírito Santo, uma pessoa muito simples, como Pedro, um pescador. Qualquer pessoa, entendeu? De qualquer nível social é capaz de desenvolver uma experiência linda com Deus. Tudo que eu sou, tudo que eu faço, tudo que eu penso, está tudo voltado em querer agradar e seguir os padrões de uma vida honesta, de uma vida justa, que possa realmente fazer com que meu testemunho, que nós chamamos de testemunho, o que significa testemunho? É testificar daquilo que eu li, deve testemunhar, deve ser uma representação o mais fiel possível daquilo que eu acredito. E hoje você tem uma família também muito linda, né? Sim, exatamente. Eu tenho uma filha de 11 anos, chamada Esther, Pauline, minha esposa, também já estamos há 14 anos casados. E, enfim, entendemos também dentro dos princípios bíblicos a importância de uma família, que hoje em dia está difícil, viu? As pessoas separam, divórciam de uma maneira tão fácil, porque os princípios familiares têm se perdido muito, muito, muito. Eu não estou falando apenas de religião, sabe? Estou falando realmente em termos mesmo de valores. E hoje tem se perdido muito os valores familiares, entendeu? Então eu creio que dentro disso não há melhor reflexo daquilo que a Bíblia ensina para nós termos um casamento bom, estável, durável, aos olhos de Deus. Como que você definiria o Cris Duran dos anos 90 com o Cris Duran de agora? Opa! Bom, em outra idade, sabe? O Cris Duran da época, ele tinha 23, 22 anos, né? Eu sou um menino muito imaduro, muito, que descobria muitas coisas, né? Hoje é um homem maduro de 42 anos, que fez com que a estrada, a vida ensinassem muitas coisas. E que fez escolhas certas. Eu digo hoje, eu sou hoje no presente, aquilo que eu decidi e optei, é escolher no momento certo da minha vida. Obrigada, então, pela sua entrevista, Cris. Parabéns pela sua escolha de vida. Obrigada. Espero que sirva de exemplo para muitas pessoas que estão assistindo, porque realmente é uma história fantástica. Obrigada. Eu fico feliz. Muito obrigado por essa entrevista e dar oportunidades e perguntas inteligentes que foram para abençoar a sua cidade e toda a vizinhança. Obrigado por tudo. Um grande abraço para você.